E aí vai enfrentar agora Chile e Peru, vendendo uma ideia, a gente vai enfrentar os dois últimos das eliminatórias. Se ganha, é briga de bêbado, bateu por obrigação. E se perder, vai passar mais vergonha. Vai passar mais vergonha. Então é bom a gente ficar esperto, porque o momento do futebol brasileiro é ridículo. É ridículo. Do futebol não, da seleção brasileira. O momento da seleção brasileira é ridículo, é lamentável. A gente anunciou, a CBF lá anunciou o Dono Valdino. Tem um vídeo, né, de um evento italiano, que o Antelotti estava lá, e que o cara diz que provavelmente não sei o quê, e ele fica na dele. Ele estava recebendo uma premiação numa faculdade, né? E ele fica na dele. Ele jamais, na boca do Carlo, do Carleto, se ouviu alguma coisa em relação à seleção brasileira. Maestro. Esse é um tempo perdido absurdo. Quem iria, quem não iria, é uma outra história. Entendeu? Mas ficar nesse lenga-lenga durante seis meses sem saber... Gente, esse é um dos cargos mais importantes que existe dentro do Brasil. E o treinador da seleção brasileira... No jogo já, né, Maestro? Quem não gostaria? Quem não gostaria, entendeu? E foi tratado de uma forma... Alguma parte da imprensa comprou a narrativa também do Ancelotti, acreditou muito nessa possibilidade. Não, eu gostaria imensamente, pelo amor de Deus. Entendeu? Que viesse... A opção seria... Seria excelente. Seria ótimo. Seria excelente. Mas ela existiu, nunca saberemos. Cara, a gente ganhou sete jogos depois da Copa do Catar. Eu te falei isso ontem. Sete jogos. Olha de quem a gente ganhou. Guiné, Bolívia, Peru, aí a Inglaterra, esse amistoso ok, México, um amistoso, Paraguai e Equador. São os sete jogos de 19 que a gente fez depois da Copa do Catar. Olha de quem a gente ganhou. Ou seja, a gente não fez nada depois da Copa do Catar, nada. O futebol brasileiro caiu num buraco e está lá até hoje. E a gente não consegue sair desse buraco. A gente está atolado lá embaixo. E aí vai enfrentar agora a Chile e o Peru, vendendo uma ideia. Ah, a gente vai enfrentar os dois últimos das eliminatórias. Se ganha, é briga de bêbado. Bateu por obrigação. E se perder, vai passar mais vergonha. Vai passar mais vergonha. Então, é bom a gente ficar esperto. Porque o momento do futebol brasileiro é ridículo. É ridículo. Do futebol não, da seleção brasileira. O momento da seleção brasileira é ridículo. É lamentável. Chega a ser vergonhoso até. Como viu o Dorival Júnior, ele falou sobre a questão dos adversários, né? Dessas eliminatórias de Chile e Peru, que não espera jogos tão fáceis, embora sejam os dois últimos. Mas respondeu também sobre se já se sente pressionado. Porque com 10 jogos, daqui a pouco a gente mostra os números do Dorival. De fato, a seleção não vem mostrando nem desempenho, nem renovação. E ele já respondeu sobre isso. Os resultados, eles são fundamentais. Isso daí, desde que eu era garoto, com 6, 7 anos, jogando numa escola qualquer da vida, eu sabia que nós tínhamos que ganhar sempre. É assim, num país como o nosso, a impaciência, ela faz parte do nosso dia a dia. E isso, eu vivi praticamente toda a minha vida como atleta profissional, 18 anos. E agora, como treinador aí, ao longo desses 20 anos. A experiência, ela conta muito. Os fatos se repetem, os momentos se repetem. É interessante isso. Em cada clube, as pessoas nunca vão aprender, porque, quer ou não, são situações muito semelhantes. Em todos os locais, sejam eles clubes de séries A, B, C, D, ou equipes que não sejam profissionais. Então, se você está nesse meio, você tem que vivenciar tudo isso. E aprender com o tempo, aprender com os erros e acertos, o que é um fato natural. Preocupa? É um fato. É óbvio o que preocupa. Eu não fujo daquilo que assumi desde o início. É uma reformulação, eu enfrento, é uma condição. Agora, a impaciência faz parte. Por isso, eu tenho que estar sempre um pouco alheio a todo esse movimento. Entendendo que os resultados são fundamentais e importantes. Que eu queira, mais do que ninguém, que esses mesmos resultados aconteçam para amanhã. Mas, que também entendo que nem sempre mudanças, eles são acompanhados muito próximos aí dos resultados iniciais. Mas nós estamos bem perto de um acerto. Podem ter certeza disso. O Pedro vai aparecer até tranquilo quando fala de bem perto de um acerto, né? Confesso no que está fazendo. Ele prometeu a seleção na final da Copa, agora. A gente acabou de... Ele falou, não fui eu, nem o Maes, nem o Codinho, nem você. Ele disse, pode me cobrar, a seleção vai estar na final da Copa. Vai ter que ver se foi cobrança ou planejamento, que agora tem... Não, se foi promessa ou projeção, né? Projeção. Não, se foi projeção, mas enfim. Criadinhas à parte, mas acho que tem uma coisa que me chama atenção. A gente acabou de falar, a grande responsabilidade desse momento da seleção brasileira é das administrações, que todos nós concordamos com isso. Embora os treinadores e o trabalho do Dorival mereçam alguns questionamentos, algumas... Dos jogadores também. Dos jogadores também, mas especificamente sobre o Dorival, é natural que a gente tenha alguns questionamentos, algumas controvérsias em escalações, em escolhas, em convocações. Mas também fico pensando se, quando a gente fala em cobrança, em melhorar o trabalho, em pontos que precisam ser cobrados, a gente necessariamente passa por mudança de treinador. Então, se o trabalho não está tão bom, se tem questionamento, então troca. É porque aí fica parecendo uma situação, assim, que é tentativa e erro, né? Sim. Você não... Assim, verdade seja dita. O Ramon, ele foi colocado como interino, Ramon Menezes, né? Então, acho que a gente não dá nem pra considerar a questão do tempo de trabalho. O Fernando Diniz, assim, pelo amor de Deus, são seis jogos. Mas o fato de ter o Ramon já é um erro da CBA, é um erro. Já tinha falado com todo o respeito do trabalho, mas vinha... Não é um problema do Ramon, é um problema da CBA. Aliás, o Ramon vinha de um sub-20, um trabalho ruim no sub-20. Vinha de um trabalho ruim no Mundial sub-20. Geralmente, você vê um treinador bem na base, ganhar oportunidades sem treino profissional. Exato, e não era o caso. Nem isso aconteceu na seleção brasileira. Não era tão confusa que ele precisou largar o sub-20 durante a competição, vir fazer uma convocação... Mundial do qual a seleção ficou fora. Depois voltar pra Argentina, cara, é... E assim, aí depois o Ramon tem o Diniz. Seis jogos. Tudo isso ainda ficou fora da Olimpíada. É isso. O Mundial do qual a seleção acabou fora do jogo da Olimpíada. Ficou com vários jogadores sub-aproveitados, né? O grupo era bom. O N que tava no Pro Olímpico. Aí vem o Diniz, seis jogos. Como é que o treinador vai fazer alguma coisa em seis jogos, gente? Como é que você vai avaliar o trabalho de um treinador em seis jogos? Um treinador que a gente sabe que tem uma metodologia própria que precisa de tempo pra implementar. Tem uma data, um entendimento... Dividindo as atenções com o Fluminense. Os principais jogadores da seleção não atuam sob um modelo parecido com aquilo que ele queria implementar no time. Então tem tudo isso. Aí agora vem o Dorival. É a quarta convocação dele. A gente pode debater várias coisas aqui do trabalho do Dorival. São dez jogos. É pouco. Eu não tenho capacidade. Admiro quem tenha. Eu não tenho capacidade de, em dez jogos, dizer que um treinador prestou pra aquele serviço ou não prestou. A não ser em situações muito específicas. Que você detecte ali um problema grave de relacionamento interno, alguma ingerência assim que seja absurda. Tirando isso, tem que esperar, gente. Não tem o que fazer. Se você me perguntar se ele seria a sua escolha, não seria a minha escolha. Considero o Dorival um ótimo treinador, mas nesse momento não para a seleção brasileira. Mas a partir do momento em que ele for escolhido, ele tem que ter tempo de trabalho. Você tem que deixar ele trabalhar até pra você ter mais artifício pra tomar uma decisão depois. Quem faz as cobranças? Não, essa tranquilidade que você ressaltou dele ali, eu acho que é em relação exatamente que ele já fez. Eu acho que todos os testes possíveis, 40 e tantos jogadores já foram testados. Então, a partir disso aí, ele começa a tentar encontrar, vamos dizer... O caminho pra poder chegar onde ele gostaria de chegar. Só que nesse período, mesmo assim, como eu já falei anteriormente, a gente não viu uma evolução. A gente não viu aquela espinha dorsal pra poder isso acontecer. Tomara que agora, já com essas novas, vamos dizer, alternativas, ele possa chegar. É lógico que pra gente agora, digo a gente, porque a gente tá envolvido, né? Não tem jeito, pra gente só vale o resultado. Pode ser que o desempenho não seja o melhor possível, mas você olha a tabela, dificilmente vai ficar fora. Mas o ideal seria exatamente que você tivesse dois bons resultados pra poder dar uma baixada na poeira e, de repente, até ele poder mais tranquilidade pra trabalhar. A questão, assim, historicamente, a gente sempre vendo os trabalhos do Dorival, ele é um cara que sempre deu resposta muito rápida nos clubes. Exatamente por muito tempo ele ficou rotulado de bombeiro, exatamente por isso. que era um cara que chegava, conseguia criar um bom ambiente de trabalho, arrumar e descobrir um time e fazer o time jogar. Foi assim em muitos, muitos clubes pelos quais o Dorival passou. Só que a questão na CBF, na Seleção Brasileira, ela é muito maior. Ela não é só um técnico. Talvez se fosse, tira o Dorival, botasse o E, tira o Dorival, botasse o Coutinho, mas ia sucumbir também, porque a engrenagem não tá legal. A engrenagem não tá legal, assim, é meio castelo de areia, sabe? A qualquer momento, pode bater um vento e mudar tudo ali dentro. Então, até isso, o Dorival tem que conviver, saber que tem que conviver com isso. A gente não sabe. Hoje, já começou, a partir de hoje, duas da tarde, o STF pode julgar novamente a questão do presidente Edinaldo Rodrigues permanecer ou não permanecer à frente da CBF. E o Dorival sabe que, como ele é uma escolha do Edinaldo Rodrigues, se o Edinaldo Rodrigues não permanecer como presidente da CBF, pode ser que um outro presidente tire o Dorival também. Nada, não tem garantia nenhuma. Então, até isso, você tá pisando em ovos o tempo inteiro. Não tem como um trabalho ser sólido nesse ponto. Não tem como. O ancelote que fosse, não ia estar seguro, não ia estar sólido ali. Então, ou a gente muda e abre o campo, nosso campo de análise, para além do campo, ou a gente vai ficar minando o técnico, minando o técnico, minando o técnico na seleção. É o próximo alvo sempre. Olha só, Eric, por exemplo, a gente cobrava de um diretor de seleção. Quando eu escuto que o Rodrigo Caetano lá, sem discussão da competência do Rodrigo, porque por onde passou fez bons trabalhos. Quando você vê que já estão especulando a volta dele para o Atlético Mineiro, eu fico pensando assim, caramba, tem alguma coisa que não tá funcionando, entendeu? Porque o que ele sempre quis, eu acho que todos aqueles que trabalham como dirigentes nessa função, gostariam de estar na seleção brasileira. E, de repente, você vê uma notícia da possibilidade para voltar para o clube. Caramba, tem alguma coisa que não funciona nesse mecanismo todo? E isso é exatamente função do comando. Bem, agora o Dorival tem pela frente essas duas partidas contra Chile e Peru nessa data de eliminatórias e falou sobre esses adversários que não esperam facilidade, ainda que sejam os dois últimos colocados das eliminatórias. Teremos dois jogos complicados, sim. Não pensem que por estarem lá embaixo serão jogos fáceis. Não fomentem essa ideia ao torcedor, porque não é isso. Ah, hoje são as duas equipes na fase de baixo da classificatória. Sim, porém, a diferença de pontos é mínima, ela é muito pequena. Então, ninguém tá numa situação confortável. Entendemos que é uma situação, sim, muito ruim para uma seleção que sempre pontuou na faixa de cima. Mas nós vamos chegar, nós vamos atingir esse momento. Eu acho que todo o trabalho é voltado para isso. É natural que todos nós queríamos um resultado diferente, ou resultados diferentes nesse momento. Mas eu acho que tudo tá acontecendo num sentido de, primeiro, nos mostrar uma condição ruim. Pra gente poder ver quem tem a resiliência pra poder sustentar uma situação como essa, que provavelmente seja aquilo que estaremos enfrentando como equipe numa competição como uma Copa do Mundo. O que eu espero é ver a equipe do Brasil com um pouco mais de confiança, acreditando um pouco mais pra que façamos aí dois grandes jogos e nos dêem aí um momento um pouco diferenciado dentro da competição. É porque, de fato, a campanha do Brasil nesse momento nas eliminatórias é muito ruim. Eu só mudaria a fala dele o seguinte, dois grandes jogos, não, dois grandes resultados. É o que a gente precisa nesse momento. É a pior campanha na história das eliminatórias depois de oito rodadas, né? Só dez pontos somados nesses oito primeiros jogos. Nunca havíamos perdido três partidas consecutivas. E foi o que aconteceu nessa sequência de oito jogos. Primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Perdemos pra Argentina. Inclusive, né, pro Uruguai depois de 22 anos. Não perdia pro Uruguai em eliminatórias. Pela primeira vez a seleção brasileira perdeu pra Colômbia. Não tinha essa derrota também, era um tabu em eliminatórias. A Colômbia também derrotou a seleção brasileira. E a pior defesa da competição são oito gols sofridos. A pior entre os seis primeiros, né? O Brasil hoje, quinto colocado na tabela das eliminatórias, sofreu oito gols nessas oito partidas. Praticamente um gol, praticamente não, né? A média é essa, um gol por partidas nessas eliminatórias. E vai enfrentar também um adversário que passa por um dos piores momentos da história, que é esse processo ou não de renovação da seleção chilena, né? E tem o momento também do Chile vice-lanterna. Só o Peru tem uma situação pior que o Chile nesse momento. Cinco pontos somados até aqui. Uma vitória em oito jogos. O Ricardo Gareca substituiu o Berisso no início de 2024. E detalhe, só tem essa vitória 2x0 sobre o Peru, porque foi em casa e em casa tem mais dois empates, em 0x0. Conseguiu perder da Bolívia em Santiago. E perder em Santiago para a Bolívia na última disputa. E é, perdeu e não vencia, não perdi, né? Não vencia, a Bolívia não vencia, perdão, fora de casa desde 93. A gente está vendo também eliminado na primeira fase da Copa América sem ter marcado um golzinho. Aí a derrota que a gente falou para a Bolívia, que não vencia fora de casa, mas venceu o Chile. E ainda tem as polêmicas, porque veteranos como o Vidal, o Isla, o Arangues, não estão sendo convocados. O Sanches é o que está lesionado, mas faz parte do processo de renovação da seleção chilena. E o Vidal deu uma entrevista reclamando dessa não convocação desses jogadores mais experientes. E tem três jogadores nessa convocação, além dessas informações que atuam no Brasil, o Kusevich, o Pulgar e o Vargas. O Vargas, talvez, dos mais experientes, seja o único que ainda esteja tendo espaço nessa seleção chilena. Mas chama a atenção, porque a gente passou os últimos 10 anos falando que o Chile não se renovava, né? Que a gente via ali pelo menos seis ou sete jogadores campeões da Copa América de 2015 e 2016 que permaneciam na seleção. Me parece que agora inicia-se esse processo de inovação, mas não está agradando ninguém, né? Porque os resultados não vêm e os veteranos estão insatisfeitos. Tomara que o mantra do Galvão se mantenha, né? Está em crise, chama o Chile, né? Agora, do jeito que o Brasil está, talvez lá eles estejam falando. Está em crise, chama o Brasil, né? Porque foi assim com todo mundo, né? A última vitória do Chile sobre o Brasil foi em 2015, né? Era um outro time. Era o auge daquele time com o Sampaoli treinador. Campeão em cima da Argentina na Copa América. Aí eu estava vendo a escalação daquele time. Tinha a Isla, tinha a Vargas. Os mesmos, Sanches, Vidal. Eles jogaram na última data FIFA. Marcelo Dias. Como titulares, né? Então, assim, é uma questão geracional. O mais novo tem 36 anos, tá? É um país menor, obviamente, uma população menor não produz tantos jogadores em alto nível. Então, vai ser uma questão geracional mesmo. Vai ter um momento que o Chile vai estar bem, vai ter um momento que o Chile vai estar mal. Acho que a seleção brasileira, seja qual for o Chile, e aí, assim, a gente está falando de Brasil, está falando de tudo mesmo que não haja hoje a mesma quantidade de talento. A gente já teve, por exemplo, o nosso último título mundial, para citar como exemplo, 2002, ou até mesmo na Copa de 2006, que era uma seleção muito talentosa, mas que acabou não tendo conjunto suficiente para vencer aquela Copa, para jogar melhor naquela Copa. Não dá para o Brasil enfrentar o Chile, mesmo sabendo que a fase é difícil do Brasil e não se impor e não buscar o resultado dentro ou fora de casa. São jogos ali, mas você sabe disso muito melhor, já teve lá dentro. Um resultado positivo faz com que o jogador ganhe mais confiança, faz com que ele se aproxime um pouco mais daquilo que ele sabe jogar, que ele sabe render. E acho que a seleção está precisando disso. Você falou da campanha do Brasil nas eliminatórias, né? Três vitórias, um empate, quatro derrotas. Já é ridículo a gente ter mais derrota do que vitória. Se a gente comparar com as duas últimas eliminatórias, o Brasil fez 35 jogos, porque na última teve aquele jogo contra a Argentina, a questão da Anvisa e tal, que não teve. Então a gente fez 17 jogos nas últimas eliminatórias e 18 para a Copa da Roça. Então são 35 jogos. A gente perdeu um. Um em 35, somando as duas últimas eliminatórias. Nessa a gente já perdeu quatro. Alguma coisa está errada, né? E foi para a Argentina fora de casa esse jogo, né? O jogo para a Argentina fora de casa. Foi derrotada do Brasil e do Tite, né? Enfim, e agora estamos vendo a tabela das eliminatórias. A Argentina com 18 pontos, apenas duas derrotas. Inclusive agora nessa última data FIFA, uma derrota. A Colômbia com 16, mesmo assim a Argentina não perdeu a liderança. E o Uruguai com 15 pontos. Aí já mais abaixo o Equador com 11. O Brasil com 10. A Venezuela também com 10 pontos. E o Sétimo Paraguai estaria na repescagem hoje com 9 pontos. Bolívia com 9 também. Chile e Peru. Chile com 5 pontos. O Peru com 3. Lembrando, Chile em casa. Tem uma vitória, uma derrota e dois empates nessa fase de eliminatórias. Nessas eliminatórias de 2024. E tem o Brasil como adversário na quinta-feira em casa. Todos os jogos. Os cinco jogos dessa nona rodada, dessa primeira rodada, dessa data FIFA de eliminatórias. Amanhã, às 5 da tarde, no Sport TV 2, Bolívia e Colômbia. A Bolívia já joga antes do Brasil. Já pode ultrapassar a seleção brasileira se conseguir um resultado em casa. Venezuela e Argentina se enfrentam às 6 da noite aqui no Sport TV. Seis da noite também no Sport TV 3 tem Equador e Paraguai. E às 9 da noite, na sequência de Venezuela e Argentina, Chile e Brasil, aqui na tela do Sport TV. E amanhã, perdão, na sexta-feira, isso tudo amanhã. Na sexta-feira, Peru e Uruguai, às 10 e meia da noite, no Sport TV 2, fecham essa primeira rodada. Ou seja, confrontos acontecem nesses dois dias dessa primeira rodada. A data FIFA na semana que vem, lembrando, a seleção enfrenta o Peru. E aí, em casa, em Brasília. E aí, já começando... Já começando o retorno, já, né? O Chile fecha o turno, né? Embora não seja a mesma ordem, mas o Brasil vai fechar o turno contra o Chile. É o nono jogo agora. É o nono jogo, né? Faz o nono jogo contra o Chile. E aí, o décimo já é... O retorno já é contra o Peru. Na próxima terça-feira, a gente vai fazer um intervalo agora.